Não, faz só um ritmo de samba que eu entro. É o seguinte, o Luiz americano fez um choro com o Abel, e ele tem uma penimbazinha com o Abel, então ele fez um choro, quero ver se ele vai tocar isso, que o Abel vivia com o Abel, então o carioca tem um choro, antigamente o choro era fácil, derrubando violões. Vem aí, vem se dá, vem se dá, pra cá, derrubam os violões aí. Antigamente o choro era fácil, era a primeira, era a segunda, o tom de dó maior, mas o choro foi ganhando harmonização, e hoje em dia não tem dó do pobre violão. Reparem só, nesta passagem para Mi maior, agora vai pra Ré maior, modulando e crescendo, você vai se perdendo, mas a segunda parte é muito pior. Eu começo em si, se menor vou pra sol, e agora meu amigo, oxalá, que possa acompanhar, sem os seus burtões, as suas primas rebentar. Nos violões sempre fui fã, não devem se zangar, porque agora pra maior eu vou passar, e modulando, modulando sem parar, pra que você observe como é, pensar como quiser, acabo terminando o choro em Ré. Música Música O brasileiro quando é do choro é entusiasmado, quando cai no samba não fica bafado, e é um desacato quando chega no salão. Música O brasileiro quando é do choro é entusiasmado, quando cai no samba não fica bafado, e é um desacato quando chega no salão. Não há quem possa resistir, quando o chorinho brasileiro faz sentir, aí dá mais de cavaquinho com um pandeiro e um violão na marcação. Não há quem possa resistir, não há quem possa resistir, não há quem possa resistir, quando o chorinho brasileiro faz sentir, aí dá mais de cavaquinho com um pandeiro e um violão na marcação. O brasileirinho chegou a todos encantou, fez todo mundo dançar na noite inteira, no terreiro até o sol gaiado, quando o baile sepidou, a turma não se confundou. Brasileirinho abatou, abatou, até um velho que já estava encostado, nesse dia já acabou. Pra falar a verdade, estava conversando com alguém de respeito, e eu tô de choro, mas deu nosso jeito, deixei o camarada falando sozinho, sozinho. Gostei, pulei, dansei, me dei, até me acabei, nunca mais esquecerei o salcholinho. O brasileiro, o brasileiro quando é do choro é entusiasmado, quando vai do choro é entusiasmado, quando vai do choro é entusiasmado, quando vai do choro, quando fica bavado e um desacado. Quando chega no salão, não há quem possa resistir, quando o chorinho brasileiro faz sentir, aí dá mais de cavaquinho com um pandeiro e um violão na marcação. Não há quem possa insistir Quando o chorinho brasileiro O pai te senti Ainda mais de cavaquinho Com um padeiro de violão Na macarrão O brasileiro que chegou a tozinha De orquestra do mundo dançado Te tirando de erra Até o sol caiar Quando o baile terminou A tua noite ficou Um robo Brasileirinho abatou Até o médico já estava encostado Desde que esse acabou Mas a galera já estava Conversando com alguém Que respeita o ouvido Para te chorar e ter logo jeito Deixei o camarada Falando sozinho Sozinho Pô, eu nasci num dia 4 de março De 1921 É bom dizer o ano Porque eu não aparento mesmo Sou filha de uma família De Dez irmãos Quer dizer Vida difícil E Para criar, né Dez pessoas Nem todos cantaram Como eu Tiveram essa felicidade Ter o dom de cantar Mas éramos dez Mas éramos dez E tínhamos muitas dificuldades Estudei Fiz até o primeiro ano normal Mas não concluí Porque fiquei Muito aborrecida Por não ter passado Em português Quando eu sabia a matéria O professor não me chamou Eu não passei Por isso que hoje Não sou uma professora Sou então Uma cantora Eu nasci no Rio Grande do Norte Lá em Natal Num lugarejo chamado Pirituba Tinha assim umas poucas casinhas Sabe, era ali que eu Fui ali que eu nasci E com quatro anos Eu vim pra capital Ali eu estudei No grupo escolar Antônio de Souza Fiz ali o curso elementar Hoje tudo é diferente Eu também já não sei Mas nem falar Se confunde tudo Mas eu como eu já falei Antes que fiz Até o primeiro ano normal Eu nasci no bairro Eu me criei no bairro Do Tirol Ficava entre Tirol e Petrópolis Na rua Avenida Afonso Pena Número 517 Vai jogar no bicho? É cachorro, né? Eu sei Minha casa Era uma casa De uma porta Tinha uma janela Assim bem alta Uma porta Um batente Que se chama batente Aquele degrauzinho Que a gente sobe Tinha muita areia Na rua Onde eu morava E eu brincava Todas as noites Ali de joelho Nas marcas Dos carros Que por ali passavam, né? Brincava de roda Brincava de uma Poção de brincadeira De melancia Às vezes a barriga estava inchada Ela nascia até boa E várias brincadeiras Cantigas de rodas, né? A gente se unia Em rodas E cantava Muita, muita, muita Muita música bonitinha Que hoje até Foi gravada comercialmente Assim não lembro Agora se você quiser Me perguntar Não lembro Ciranda, ciranda Não, nós éramos Uma família pobre Papai trabalhava na estrada Como o chefe daquela equipe Que estava cortando matos Abrindo Abrindo estradas Ele fazia um chefe de estradas Mamãe costurava Era costureira de roupa masculina E fazia todo o serviço da casa Tinha uma irmã Que eu tenho Aliás, uma irmã com Com 87 anos E essa era como se fosse a segunda mãe Ajudava Aprendeu a costurar E nós íamos vivendo, né? Mas eu me casei cedo Bom, música começou muito cedo Na minha vida Olha, com quatro anos Eu aprendi A cantar um chorinho Era mole Eu tinha que ser fisgada Tinha que ser flechada Por esse gênero Tão maravilhoso Tão nosso Tão difícil também Hoje é que eu já vi Hoje eu já percebo Que o choro é uma música difícil de cantar Quem cantar está de parabéns Eu canto Mas hoje Já passaram os seus anos Eu tenho mais de 50 anos de carreira, né? Hoje já fica um pouco difícil Agora que eu estou vendo Que o choro é difícil Porque ele era apenas instrumental E vem uma metida, né? Cantar choro E foi engraçado o começo do choro Porque foi numa festa E isso aí eu já estava No Rio Já tinha me casado Pode começar agora Essa Esse item Bom Por aí eu trabalhei No comércio Numa companhia de capitalização De seguros, né? Era datilógrafa Mas eu comecei a namorar um violonista Que não me dava a mínima Mas eu achava que ele tocava Então fiquei gamada assim, né? Violão igual do Edmilson Do Oswaldo Esse jornal aqui maravilhoso E eu fiquei na cola dele, né? Justamente porque ele não me dava muita confiança Eu ficava ali Até conseguir, consegui Me casei Tive uma filha um ano depois E com mais dificuldades Eles tinham bastante A família do meu marido Tinha bastante Bastante prédios de Natal Tinha bastante com o que viver Mas nós viemos pro Rio Pra justamente Eu, como ele já tinha se casado Ele O outro irmão Era Nadil e Lio Era uma dupla de violões Nadil e Lio E Viemos pro Rio E Pra ver se eles começavam a Ter gosto pelo trabalho Porque eles viviam de renda, né? Mas aí não aconteceu Nadil bebia muito Que era o meu marido Um foi trabalhar no Instituto do Sal E o outro não quis trabalhar em lugar nenhum Ficou no ensorço mesmo Mas vivia muito Também comia muito Eu sentava na mesa pra ver ele comer Minha sogra cozinhava muito bem E ele comia Era Tinha um apelido de sete boias Ou nove boias, sei lá Ah, é isso aí A vida Me trouxe pro meio Artístico Que eu tanto Desejei Quando eu comecei A ler revistas Carioca E E outras mais Cigarras Bom Renato Murcha Entrou na minha vida Quando a dificuldade Começou lá em casa Já aqui no Rio, né? Poxa O dinheiro Que vinha Procurador Mandava Já não tava dando pra muita coisa Eu já tinha uma filha Era dificuldade mesmo Então Tínhamos as amigas Que eram Eram Amigas do Gastão Do Rego Monteiro Que era Locutor-chefe da Rádio Clube PR8 Hoje é Rádio Mundial E lá eu fui fazer um teste Apresentaram-me ao Renato Murcha E eu fiz um teste pra ele Com o samba Ainda me lembro Com o samba de Odete Amaral Batucada em Mangueira Vamos lá, gente Era assim Foi numa batucada em Mangueira E eu fui com o moreno que eu tinha Pra ele aprender a samba Ficamos na roda do samba a noite inteira Meu Deus, como estava gostoso Samba sob a luz do luar Mas uma nuvem passou E o céu se escureceu E o samba que estava tão bom Vindo Bom, eu gostava da Odete Amaral Como prova Cantei até uma música Que ela tinha gravado na época, né? Mas eu tinha mais assim Porque o Nadil, meu marido Se ligava muito na Aracid Almeida Gostava E todo disco que pintava novo Lá por Natal Nós íamos até as casas onde revendiam E eu ouvia bastante Aprendia E naquela época Saiu uma grande reportagem Com aquele samba Que a Aracid Almeida Gravou Que foi um sucesso Ai, ai, meu Deus Tenha pena de mim Todos vivem muito bem Sou eu que vivo assim Trabalho, não tenho nada Não saio, me verei Ai, ai, meu Deus Isso é pra lá de sofrer Ai, 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 meu Deus Todos vivem muito bem Só eu que vivo assim Trabalho, não tenho nada Não saio do miserê Ai, ai, meu Deus Isso é pra lá de sofrer É ou não é? Olha, a Carmen Miranda Era uma pessoa Eu não conheci Mas eu tinha uma vontade Tremenda de conhecer A Carmen Miranda Eu já estava no meio artístico Quando ela apareceu pelo Brasil Mas eu não aparecia Naquele meio Onde ela Aparecia Que era com a Miranda Talvez de cinha, linda Não sei Eu nem sei como é que era Eu sei que eu fiz tudo Eu fiz tudo pra você gostar de mim Eu fiz tudo pra conhecê-la Apesar de ela já estar sem vida Fui conhecê-la, não é? Antes dela ser sepultada, né? Ali que eu conheci a Carmen Miranda Aquela fila imensa Que fez ali na Câmara dos Deputados Eu fui também pra conhecer a Carmen Miranda Por ter assim uma paixão também por ela E a Carmen Miranda Representa também muito na minha vida Porque a Luísa de Oliveira Aquele que era do bando Onde era Na Banda Lua Que acompanhava a Carmen Miranda Lá nos Estados Unidos Ele teve a ideia de gravar comigo Doze músicas de Carmen Miranda E eu gravei E eu reputo um dos melhores trabalhos Da minha carreira Todos os números com arranjos Do Maestro Gaia Que também já é saudoso Maestro Gaia E é um dos melhores trabalhos Que eu tenho também E adorei cantar a música de Carmen Miranda Eu lembro, eu lembro da Vestiu uma camisa listrada E saiu por aí Em vez de tomar chá contorrada Ele bebeu para ti Levava um canivete no cinto e um bandeiro na mão Sorria quando o povo dizia Sossega, leão Sossega, leão Tirou o seu anel de doutor Olha, foi o Benedito Lacerda Aquele grande músico Aquele grande músico Grande flautista e grande compositor Que me deu a maior mão Para que eu aparecesse no meio artístico Ele tinha muitas cantoras Não como hoje, né Hoje tem muita gente na estrada É difícil a gente aparecer Mas foi por intermédio do Benedito Lacerda Que numa festa Lá na Gávea Onde ele me levou como assim Como uma pessoa Para participar do show, né Do show deles, músicos, né Então ele Solou Tico-Tico no Fubá Para que solou? Cheguei no ouvido dele e falei Eu sei a letra dessa música Ele falou Sabe nada, menina Isso não tem letra? Eu digo tem Dá uma baixadinha Que eu vou contar para você Um Tico-Tico só Um Tico-Tico lá Está comendo todo, todo Meu fubá Olha o seu Nicolau E o fubá se vai Pego no meu Fica barulhinho, sai Então eu tenho pena Do sinto que levou E uma pia cheia de fubá Eu dou Alegre, javo, anti, piando Meu fubá, meu fubá Só estou de lá para cá Um Tico-Tico só Um Tico-Tico lá Está comendo todo, todo Meu fubá Olha o seu Nicolau Meu fubá se vai Pego no meu Fica barulhinho, sai Então eu tenho pena Do sinto que levou E uma pia cheia de fubá Eu dou Alegre, javo, anti, piando Meu fubá, meu fubá Só estou de lá para cá Ouvi o Tico-Tico, porém Que ele não voltou Seu gostoso fubá O vento levou Certifiquei que eu chorei Mas então o fim Logo depois Não era um Isso já do dois E a ponta, baixinho A vida dos dois Tiveram ninhos e filhinhos Depois Todos agora por lá E só estou de lá para cá Um Tico-Tico só Um Tico-Tico lá Está comendo Todo, todo o meu fubá Olha o seu Nicolau Meu fubá Vai, pega no meu Fica barulhinho, sai Então eu tenho Pena de chute que levou E uma pia cheia de fubá Eu dou Alegre, javo, anti, piando Meu fubá, meu fubá Só estou de lá para cá É isso aí Foi o meu primeiro disco Tico-Tico no fubá Quando eu regravei Foi o meu cartão de visita Foi um sucesso Vendeu por muitos e muitos anos E do outro lado Tinha um samba também Do Benedito Lacerda E da Cid Oliveira Que também é muito bonito Depois que ele desceu do morro Passa fome para cachorro Ofereça o meu socorro Ele diz que não quer Não, não, não quer Diz que não depende De favores de mulher Diz que não quer Depois que ele desceu do morro Passa fome para cachorro Ofereça o meu socorro Ele diz que não quer Não, não, não quer Diz que não depende De favores de mulher Diz que não quer E com isso vai sofrer meu coração E não há quem faça Este homem mudar de opinião Pra viver na cidade Atirado nas ruas Como um cão Ele que volte pro morro E venha viver no meu barracão Foi que ele desceu do morro Passa fome para cachorro Ofereça o meu socorro De que ele desceu do morro Ele diz que não quer Não, não, não quer Diz que não depende De favores de mulher Diz que não depende De favores de mulher Diz que não depende De favores de mulher Eu conheci o Pixinguinha Agora o Pixinguinha era maravilhoso, uma pessoa adorável, doce Basta dizer que era um gênio o Pixinguinha Aquele homem também muitas vezes calado E talvez calado até porque estivesse meio bem tocado do álcool, né? Porque ele bebia muito Conta-se até uma história que ele foi assaltado uma vez, né? Na rua e o ladrão acabou num... Ele levou o ladrão pra casa, acordou a mulher dele, mandou fazer comida E foi tanta gentileza com os ladrões que os ladrões acabaram entregando tudo de volta a ele Pra ver a doçura do Pixinguinha Era maravilhoso, mas pouco falava, por isso que pouco eu posso falar do Pixinguinha Mas posso dizer alguma coisa dele cantando, é claro Olha que maravilha essa música Que legal 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 E Deus, que fora tão clemente, aqui neste ambiente de luz, formado numa tela, deslumbrando de vela, o teu coração, junto ao meu lanceado. Pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do arfante peito teu, tu és a forma ideal, estátua magistral ou alma perenal. O meu primeiro amor, sublime amor, tu és de Deus a soberana flor. Tu és de Deus a criação, que em todo o coração sepultas o amor. O riso a fé a dor, em sândalos dolentes, cheios de sabor, em vozes tão dolentes, como um sonho em flor. Oh flor! És lá, te a estrellas, és mãe da realeza. És tudo, enfim, que tens de belo em todo resplendor, da santa natureza. Perdão Se ouso confessar-te Eu hei de sempre amar-te Ó flor Meu peito não resiste Ó meu Deus como é triste A incerteza de um amor Que mais me faz penar E esperar Enquanto existe um dia ao pé do altar Jurar Aos pés do Onipotente Em preces Comovente De dor E receber a unção Da tua gratidão Depois De remir Meus desejos Em nuvens De beijos Pensei de te envolver Até meu padecer De todo oferecer Bom Eu gravei tantas coisas E já há bastante tempo Mas é justo que se faça aqui Que se preste até essa homenagem Para deixar com o maior carinho Para todos aqueles que nem me conheceram Tem novas gerações aí Que Não conhecem Perdão Se ouço confessar-te O urubu Veio de cima Com fama de dançador Urubu chegou na sala Tirou dança e não dançou Urubu veio de cima Com fama de dançador Urubu chegou na sala Tirou dança e não dançou Urubu Ora dança urubu Urubu chegou de saco Em cartola Em calça de estrada Urubu deixa delighta Ora, dança, Urubu, tira a dama, Urubu. Urubu perdeu a fama e se desmoralizou. Apanhou a melhor dama, foi dançar em campo. Urubu perdeu a fama e se desmoralizou. Apanhou a melhor dama, foi dançar em campo. Ora, dança, Urubu. Tira a dama, Urubu. Ora, dança, Urubu. Ora, dança, Antibio. Ora, dança, Bertinho. Ora, dança, Aroubu. Ora, dança, Jane, do bandolim. Ora, dança, Urubu, eu não sonho. Tira a dama, Urubu. Ora, dança, Urubu. Minha vizinha tinha um grado pequenino. Era a vasina, aquele gado, o carlinho e o pé. Sem querer, fiz, ele pede uma galinha. Ele cantou, quer, quer, quer e me diz como é que no pé. Com a vizinha, há muito tempo que eu não falo. Peguei um galho e a vizinha, nem deu pé. Se a vizinha reclamar qualquer coisinha, eu vou pegar minha vaquinha e vou papar o que quiser. Eu não me conformei com tal situação. Peguei o garmin, secorteiro, esporão, agarrei o bichinho, amarrei pelo pé. Ele deu um pulinho e fez que-que-re-que, que-que. Eu não me conformei com tal situação. Peguei o garmin, secorteiro, esporão, agarrei o bichinho, amarrei pelo pé. Deu um pulinho e fez que-que-re-que. Que-que-re-que-que. Que-que-re-que-que. Que lá no terreiro, não é o cimento, cansa de gelo. Que-que-re-que. 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 Que quer, que quer, que quer Ninguém entra no galheiro No puleiro ninguém foi mulher O rei do gelero é o galilé Peguei vocês, né pôde De improviso, gente Olha, havia muitas pessoas que gostavam e faziam E tocavam o choro era Rogério Guimarães, Guilherme do Reis, Abel Ferreira, saudoso Abel Ferreira, todos são, né? Saudosos amigos, colegas, Claudio Honor Cruz, Portinho, que mora aqui em São Paulo, Luiz Americano, é de Sergipe, é da terra do Fernando Parra, é mole. Mas tem que prestar essa homenagem, né? Grande praça. Olha, Pixinguinha, Benedito Lacerda, e o que tem de chorões é por aí, né? E aqui os meninos, né? E aqui essa turma toda, esse grupo aqui, não conta nada? Ainda tem o Marco Antônio, que é raça nova, tem Del Rian, tem... Ih, peraí, tem Zé da Velha, hein? É, vem? Dino, violão, Dino, Dino, ainda tá lá, tem que botar tapete vermelho pra ele passar. Quando eu vejo ele na rua, eu digo, tá faltando tapete vermelho pra você passar aqui, meu filho. Dino que ainda está, graças a Deus, está com vida. Olha, tem muitos chorões e me perdoe-se. Ah, Raul de Barros, olha Raul de Barros, tô cantando. Não, paraquedista, você me disse que dançava e que no choro era tal. Paraquedista, apareceu. Para, lhe deixa mal, agora fica reclamando que dançou sem conhecer o tal chorinho gostosinho que obrigou o corpinho a mexer. Valdir Azevedo, meu Deus. Quem pode esquecer do grande sucesso de Valdir Azevedo, né? Já cantei dele no início, o Brasileirinho, e foi um grande sucesso, o Baião Delicado. Eu vou cantar pra vocês agora, ok? Com aquela mesma vozinha, hein? Acredite. Querendo um baiãozinho que seja bem gostosinho e seja delicadinho Escute com atenção, aqui está o Baião falando ao coração Veja como ele é tão delicado Faz até pensar como o que ficou no passado Eu sei que o mundo inteiro vai me dar razão Vou, levo a consolação do qual o amor O qual alguém perdeu a flora que o pai eu relevo agora O nome sempre varia pra hoje O nome é Maria, a glória, a multa ou a aurora A dor, o nome é inesquecível Esta é a verdade Embora pareça incrível Eu provo E todos te vencer pra esconder Ouça O que o amor pode fazer Vai gemer assim Ai, 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 ai Ninguém deve esconder Ninguém deve esconder de mais a sua dor Porque assim mais cresce ainda o mal do amor Finge E é feliz E é feliz é uma ilusão Só Como o nosso coração vai gemer assim Ai, 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 ai Música Música Bom, gravei do Valdíria Azevedo esse grande sucesso, vendeu, estourou num mês assim. Hoje não, hoje se vende muitas cópias, você imagina que eu não tenho um disco de ouro, nem um disco de platina, você vê. Mas vendeu muito, na época era assim, a cota. Então foi um grande sucesso, todo mundo sabe disso, ele subiu de preço, ultrapassou o carnaval. Foi uma coisa fabulosa na minha carreira, o Baião Delicado. Agora são outros valores, né? Agora a coisa está mudada. Acho que até merecia um disco de ouro, mas não faz mal. Não tem postão se eu já chorei hoje por isso aqui, porque isso aqui vai ficar para sempre, esse depoimento vai ficar para toda a vida. E eu acho que só essa TV que tem esse depoimento de Ademil de Fonseca, a rainha do Chorinho. Ainda falando de Valdir Azevedo, eu gravei dele, acho que em 56, Pedacinhos do Céu com letra do Miguel Lima. Valdir Azevedo, eu preciso ouvir a voz. Valdir Azevedo, eu preciso ouvir a voz. Refrite mais um pouquinho, para não desiludir ao meu dor e do coração. E ainda sente a emoção de uma ingratidão. Afinal, com amor, com vergonha e muito apreço, eu agradeço a grandeza, a beleza e a riqueza. E tudo fiz para exaltar um grandioso amor, incluído este chorinho, entre carinhos, pedacinhos lá do céu. Afinal, com amor, com vergonha e muito apreço, eu agradeço a grandeza, a grandeza e a riqueza. E tudo fiz para exaltar um grandioso amor, incluído este chorinho, entre carinhos, pedacinhos lá do céu. Para mim um pornoso troféu. Vejo em ti, pedacinhos lá do céu. Porém, preciso refletir mais um pouquinho, para não desiludir ao meu dor e do coração. Que ainda sente a emoção de uma ingratidão. E ele transformou até esse odeon, que era um tango, era um tanguinho, sei lá, transformou num choro. E que aquele famosíssimo poetinha colocou uma letra linda, 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 que é Chorinho Odeon. A quem me dera meu chorinho, tanto tempo abandonado, e a melancolia que eu sentia quando via ele fazer tanto chorado. Porém, me lembra tanto, tanto, todo encanto de um passado. Que era lindo, era triste, era bom, igualzinho a um chorinho chamado Odeon. Versando flauta, cavaquinho, meu chorinho, meu chorinho, meu chorinho, meu chorinho, meia luz, meia voz, meio tom, meu chorinho chamado Odeon. A vem depressa, chorinho, querido, vem, mostra na graça que um choro sentido tem. Quanto tempo passou, quanta coisa mudou, já ninguém chora mais por ninguém. A quem diria que um dia, chorinho meu, você viria com a graça, com o amor, me deu. Pra dizer não faz mal, tanto faz, tanto fez, eu voltei pra chorar com vocês. Chora bastante, meu chorinho, teu chorinho, saudade. Fiz ao bandolim pra não me tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ah, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom que um chorinho chamado Odeon. Chorinho antigo, chorinho amigo, eu até hoje ainda percebo esta ilusão, esta saudade que vai comigo. Até parece aquela prece que só sai do coração. Se eu pudesse me lembrar como se dança, se eu pudesse me lembrar como se dança. Chora bastante, meu chorinho, teu chorinho. Que saudade, diz ao bandolim pra não me tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Chora bastante, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom que um chorinho chamado Odeon. O choro também é uma parte de mim. Durante toda a minha infância, foi a música que eu mais ouvia, porque meu pai, que tocou durante muitos anos com o Jacob do Bandolim, fazia muitas reuniões de choro na sua casa. Então, praticamente foi a música da minha infância. E é uma parte do meu espírito, é o choro. Eu conheço o Paulinho da Viola, quem não conhece o Paulinho da Viola, grande cantor, grande compositor, filho do César Faria, violonista do Época de Ouro, tocou dentro, hein. Talvez não tivesse, né, tantos anos de praia, né, para não dizer, de praia de choro. O Paulinho da Viola fez um pedido, me mandou um grande abraço, e me fez um pedido, olha só que pedido que ele me fez. Em vez de pedir para que eu cantasse a música dele que eu gravei, ele pediu para cantar uma música do Maestro Carioca, né, saudoso carioca, maravilhoso, simpático. Então, é realmente uma música muito bonitinha. Tomara que saia tudo bem bonitinho para ficar para vocês com todo amor. Você é meu amor, mas não é meu senhor. Não gosto de ser mandada nem por mal nem por bem. Coração é terra que ninguém pisa, nem você por ser meu bem é dono de ninguém. Você é meu amor, mas não é meu senhor. Não gosto de ser mandada nem por mal nem por bem. Coração é terra que ninguém pisa, nem você por ser meu bem é dono de ninguém. O amor não há direito de propriedade, amor é simplesmente uma situação. E a gente aceita com dignidade, enganando quase sempre o nosso coração. Olho meu amor, mas não sou toda sua. Não sou objeto achado na rua. Tenho mil razões para pensar assim. Você é meu amor, mas não é dono de mim, viu? Você é meu amor, mas não é meu senhor. Não gosto de ser mandada nem por mal nem por bem. Coração é terra que ninguém pisa, nem você por ser meu bem é dono de ninguém. Você é meu amor, mas não é meu senhor. Não gosto de ser mandada nem por mal nem por bem. Coração é terra que ninguém pisa, nem você por ser meu bem é dono de ninguém. O amor não há direito de propriedade, amor é simplesmente uma situação. E a gente aceita com dignidade, enganando quase sempre o nosso coração Sou meu amor, mas não sou toda sua, não sou objeto achado na rua Tenho mil razões para pensar assim, você é meu amor, mas não é dono de mim Você é meu amor, mas não é dono de mim Mas não é dono de mim Como é que é? Talvez tenha sido a primeira música feminista Não, mas houveram outras Isso, eu vou cantar aqui até imoral, Deus me Deus Jacó do Mandolim, grande, olha o chorista, né? Chorão daqueles da melhor qualidade, Jacó do Mandolim Ah, eu conheci Jacó Uma vez ele me deu, eu achei que ele gostava de mim pelo seguinte Ele me prometeu um armador de roupa, uma escapa, no Natal a gente chama escapa Então ele trouxe para mim bonitinha aquela que fecha, que não aparece, fica só aquele quadrozinho Ele me deu de presente um armador, para eu armar uma rede, né? Então eu achei que ele me destacou com um presente, porque eu sou daquelas pessoas O presente pode ser 250 gramas de margarina Mas eu fico feliz, porque eu sou uma pessoa simples Então ele me deu aquele escapador de rede E eu adorei e adoro o Jacó e dou maior nota mil para ele E canto dele, nesse momento agora, é Remelejo Ai, mas que chorinho bom É só pegar o tom Depois sair em frente Pra tocar Mas de repente a gente vê Que são acordes mil Mas não tem grilo, porque abriram mais um barril Ei, falta mais um garçom Que eu já saí do tom Pois o chorinho é mesmo de amargar E nesse nó que é me faz mal Meu pobre bandolim Se machucou no memó E o choro vai mesmo assim Vai mesmo assim Tá todo mundo afim Ele vai mesmo assim Pois a roda de choro não pode parar Não deve parar Tem que continuar E só vai terminar Depois do fim É um remelejo Eita um eixo de luz Girando em mim E é bom girar, girar, girar E subir e descer como um trampolim Enquanto houver um barril pra estourar Você segura essa barra, tá? Toma cuidado com meu trampolim E agora eu vou lá dentro E volto já Vai Ele vai mesmo assim Tá todo mundo afim Pois a roda de choro não pode parar Não deve parar Tem que continuar E só vai terminar Depois do fim É um remelejo Ele tem um eixo de luz Girando em mim E é bom girar, girar, girar E subir e descer como um trampolim Enquanto houver um barril pra estourar Você segura essa barra, tá? Toma cuidado com meu motorim E agora eu vou lá dentro E volto já Ah, aquele filme Eles colocaram um filme Na época do Alex Viana, né? O Choro O Choro Lamentos, né? Do Pixinguinha E que é maravilhoso E que a letra também é maravilhosa Porque letra de poeta Ninguém pode pixar, né? Ainda quando o poeta Se trata de Vinícius de Moraes Lamentos pra vocês Moreno Sem pena Mas ouve O meu lamento Tem que ir em vão Me esquecer Mas ai O teu tormento é tanto Que eu me lembrando Sou toda infeliz Não há coisa mais triste Neste burro Este chorinho Que eu te vi Sozinha Moreno Nem tem mais pena Ai, meu bem Fiquei tão só Tem dó Tem dó De mim Porque estou triste Assim Por amor de você Não há coisa mais linda Mais linda Meu beijinho Meu carinho Por você Meu amor Meu amor Sozinha 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 Moreno Meu amor Meu amor Meus amor Meus amor Acabou Olha, o rio dos anos 1940 Quando lá no morro começou o recenseamento Em 1940 Lá no morro, recenseamento Bom, era um rio maravilhoso, mas calmo Você podia andar nas ruas Você Tinha programas Né Hoje em dia Não tinha assalto Naquela época não havia muito assalto É claro que havia mortes, né De vez em quando havia violência Mas você tinha muito mais tranquilidade No rio de antigamente No rio de 1940 Já passaram muitos anos E por isso nós estamos sofrendo essa violência Que a gente pede pelo amor de Deus Poxa, quando tiver que fazer Ou cometer algum crime Alguma violência Pensa naquele que é o maior lá em cima Deus, o filho dele, Jesus Cristo Que nos dá muito Muita luz A guerra A época da guerra Era uma sensação extraordinária Minha filha era pequenininha A gente tinha medo Que estourasse Os nossos soldados estavam lá No front, né Houve muita gente Muita gente morta Muita gente que não existe mais Se acabou naquela época Mas Houve um dia que houve um fim Como tudo na vida tem fim Quando chega o fim Acaba tudo Como diz a minha sobrinha Liege, né Ela disse Tia, porque não chegou o fim Quando chegar o final Tudo acaba Volta tudo Uns dizem Outros também falam Outros cobram Ademilde Poxa, você não cantou mais Temos saudade de você Isso, aqui Eu escuto isso diariamente Quando desço Pela avenida Copacabana Aquelas senhoras me cobrando Querendo que eu volte A cantar Eu digo Ah, mas o espaço Não é que esteja fechado pra mim É que Tem muita gente na estrada E há muita gente Com que eles Diretores se preocuparem, né Hoje foi uma época Que eu reclamava muito Mas agora eu já compreendo É É uma mídia em cima É a gravadora Essa coisa toda É tudo muito Não é que seja complicado, não É uma coisa muito dirigida Muita coisa paga Eu não tenho dinheiro, né Por exemplo Fazer um CD agora Alguém tem que bancar esse CD Tem que ser a pessoa Que tem vontade Que eu faça o CD Quer dizer Não é porque eu esteja pobre De marrer, desci Graças a Deus Eu tenho uma vidinha toda controlada Não é De maneira que Estou bem Mas Sobre a relação Ao país Eu acho que aquela época Era tudo Já havia roubalheira Naquela época Já O pessoal já fazia por trás As fraudes, né E Para as coisas de brasileiros O brasileiro tem que tomar dinheiro Não, eu não peguei cinema mudo Mas eu já estava no mundo já Eu me lembro que um pianista Que lá da minha rua Lá em Natal Ele tocava no cinema mudo Picado Picado Um tal de picado Ele tocava no cinema mudo Mas eu não cheguei Ah, o cinema mudo Meu Deus Vamos relembrar Aqui uma figura Que ninguém esquece Porque é maravilhoso Relembrar dele Dessa letra Igreja de Glécios Caldas E Valdir Azevedo Eu vi um filme de Carlitos Que por muito tempo Me deixou pensando Voltei aos tempos de criança Dando gargalhadas E depois chorando Na tela do cinema mudo Ele dizia tudo Só pela expressão Bozando o mundo Aquele vagabundo Foi bem no fundo Do meu coração Você que é todo poderoso Vive desgostoso Você é muito mais Arranje sua pegalinha Seu chapéu de coco Olhe um pouco pra trás Dinheiro só tem vontade De ter mais dinheiro E muito mais cartão Mas a felicidade Você não tem Nem a paz O céu O que será? O céu Onde é que está? Barracão Desenvolvou Na maior Mansão Só tem que estar Em nosso coração Amor Sem ter Vindeio Dinheiro Sem ninguém Para escolher A gente tem que ter Tempo e cabeça Para meditar Que as coisas boas Nessa vida Ninguém poderá Comprar Acho que a melhor Lembrança Que uma pessoa Poderá ter É quando ela se encontra Mais ou menos Realizada Deu Um filho criado Uma música Fazendo sucesso Como eu vi Fazer o sucesso Com um baião delicado Pedacinho do céu Tico-tico no fubá Isso é uma grande Alegria Né? Teve uma voz fantasma No programa? Vocês ouviram Uma vozinha? Porque não diz Um ditado Que filho de peixe Peixinho é? Vocês conhecem No cinema A dublagem Ou dublê? Ela não é totalmente Um dublê Mas acontece que Tudo bem Foi muito gostoso Você está aqui presente Olha aí uma alegria Né? Muito grande Para todos Todos vocês também Conhecerem a Eymar Que ela é uma cantora Enrustida Porque ela é muito encabulada Mas ela canta Melhor do que eu Não é? Imagina Imagina Não João Bosco Dessa nova geração Da nova geração Nós temos o João Bosco Eu tenho o João Bosco Com muito carinho Porque ele se preocupou Em fazer uma música Para mim Um choro Olha só Que beleza Um beijo João Bosco Ângela e todo mundo Da família Tira a poeira Das reviniscências Sem precisar De lamento Jamais Pérolas Línguas De preso Cadência Pagoas Cristal Pedacinhos Do céu Murmurando O ingênuo Migalha De amor Traxofone Me diz Por que Chora Carinhoso E frejeiro Chorinho De ondas Onde Cariocas Tira a poeira Das reviniscências Sem precisar De lamento Jamais Pérolas Línguas De preso Cadência Pagoas Cristal Pedacinhos Do céu Murmurando O ingênuo Migalha De amor Traxofone Me diz Por que Chora Carinhoso Prejeiro Chorinho De ondas Onde Cariocas Naquele tempo Solei Movimento Nosso romance Está me recordo Flora amorosa Foi eita Sonhado Numa Taresta De sábado Não Eu Vais Caí Numa Zero Entre mil Vibrações Ademilde Vibrações Ademilde No choro Vais Caí Numa Terra Entre mil Vibrações Ademilde No choro Viver Viva Obrigado.